Oi, gente, como vocês estão? Eu queria falar uma coisa com vocês. Eu estou assustada com o descaso da Prefeitura, com essa falta de ônibus em certas regiões do Rio. Não bastasse o perigo que andar de transporte público nesse tempo de pandemia está virando um pandemônio. As empresas de ônibus e a Prefeitura reduziram o serviço de 100 linhas de ônibus sem qualquer aviso. E para completar, a Secretaria de Transporte disse que não foi comunicada do fechamento das linhas. Enquanto isso, milhares de trabalhadores ficam a pé sem ter como ir para casa ou para o trabalho. Isso tem que acabar no Rio. Empresas de ônibus vão andar na linha.